Eu tenho que indicar mais diretores e tenho que indicar o presidente do Banco Central até o final do ano, eu só tenho que decidir se eu vou antecipar ou se deixou para indicar o mais próximo possível do vencimento do mandato do presidente Roberto Campos. Então, quem já conviveu com o Roberto Campos um ano e quatro meses, não tem nenhum problema viver mais seis meses. Qual é a preocupação do presidente do Banco Central, sabe, com o descontrole da economia? Nenhuma. Não existe, existe pouquíssimos países mais seguros do que o Brasil. Muito poucos países têm a segurança do que o Brasil. Eu estava até pegando aqui, se vocês pegarem um pouco, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, porque se fala muito em dívida pública, dívida pública, dívida pública, dívida pública, dívida pública, sabe, uma coisa muito bobagem. Eu vou dar um exemplo para vocês dos países modelos, sabe, dos banqueiros brasileiros. Eu vou dar. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. A dívida pública da Espanha é 112%. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França é 112%. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. Da China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%. Esse país é um país muito seguro. O que nós precisamos é que as pessoas, sabe, preocupadas com o mercado, precisam de responsabilidade com esse país. Esse país não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso, não gostou daquilo. O mercado está ganhando, é muito dinheiro com essa taxa de juros. Isso tem que ficar claro para a sociedade. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros alta é o povo brasileiro. São os empresários brasileiros que não conseguem dinheiro para investir. É isso que está em jogo. Mesmo, dizendo isso, eu tenho toda a paciência do mundo, porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central. E o povo brasileiro, eu tenho que esperar até dezembro.